Com vocês, a MC Ananita e as anãzinhas mais lindas do Brasil! Prepara que agora é a hora das minipoderosas Que a não tá na moda, também somos gostosas Não dá pra transar com o Sérgio Lourosa Porque ele não cabe na minha toca Sou anã, não tô te alcançando Desce aqui, ou então me empresta um banco Na horizontal, o amor não tem tamanho Olha a minha panturrilha, é perto da coxa Depois do amor, vamos tomar um banho A torneira é alta, eu tenho que abrir pulando Me tira do ralo, eu tô me afogando Eu vou secar meu corpo com uma toalha de rosto Prepara, roda! Eu vou, hein!